Oi pessoal, bom dia! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música do Paulinho da Viola Onde a dor não tem razão Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se habitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele, a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor Em flor se abriu Venho reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Vamos? Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele, a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor Livre de todo rancor em flor Já não mais se abriu Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não mais se agitam as ondas de uma paixão Quem esperou como eu por um grande carinho Que viveu tão sozinho Tem que agradecer Quando consegue tirar da vida um espinho É que a velha esperança já não pode morrer Canto Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor em flor Se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Que as sementes que foram plantadas em nossos corações Germinem, deem flores e novos frutos Não saia de casa E aí Se inscreva Não saia de casa E aí Obrigado.